Uma perguntinha básica para a diretoria do Flamengo, hein? Cadê as contratações? Jogador aí de saída do Flamengo e chegada ainda sem solução, sem definição dos camaradas aí. O Palmeiras, do nada, resolveu aí investir no gabigol do Flamengo. Fez uma consulta e aguarda aí o jogador definir a sua vida para dar o próximo passo. O técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, não quer dar o título pela culatra. Ele só libera essa negociação se houver a possibilidade de ser fechado. Porque não adianta ele investir num jogador de ser fechado como o gabigol e ainda tomar o não. Ele pode ir sim para embaçar o ambiente palmeirense, mas seria um desejo meu aqui. Olha, enquanto isso, a chegada de jogadores aí tem sido tímida aqui no Flamengo. Um time com potencial financeiro muito grande como o potencial financeiro da equipe do Flamengo. Aliás, não, o Flamengo não é mais aí o clube com o maior investimento em contratações, minha gente. Olha o que eu tô te falando, hein? Eu te falo qual é a situação do Gabi no time, da concorrência, uma delas do Cruzeiro, da chegada de jogadores. Mas te lembro, calma, que a sua inscrição aqui no canal, ela é de graça. Não paga nada. Você mete o dedo aí, espenta o dedo aí no botãozão. Então, inscreva-se, fica ligado aí nas polêmicas, nas informações do esporte, eu conto com a sua colaboração, conto com a sua ajuda. Dá essa moral aí, gente. Olha, Gabigol tem contrato até dezembro deste ano, certo? E a partir de julho, ele já pode fechar com qualquer clube do Brasil e do mundo, sem que o Flamengo receba um centavo pela sua saída. Ele até deseja, eu acredito que o Gabigol deseja renovar o Flamengo. Mas os valores e as polêmicas, com sua vida particular aí, esfriaram o relacionamento com o clube, o relacionamento com parte da torcida. Sem falar com a chegada do ano passado do técnico Fit, o Gabigol, ele não consegue ser titular em nenhum dos jogos. Resumo, ele pediu para o seu staff, para os seus representantes, ouça outras propostas no Brasil e no mundo. E digo, dá, que elas são muitas as propostas, né? Teve no início do ano o Corinthians fazendo uma sondagem sem condições financeiras, nós sabemos, né? Mas o Gabigol poderia ter ido. Tem essa do Palmeiras que fez essa consulta sobre as condições de contratar aí o 99 do Flamengo e não para por aí. Além do Palmeiras, o Panatinakos, lá da Grécia, também analisa a contratação do atacante. E olha, no caso do Palmeiras, ainda falta, é claro, o aval do Abel Ferreira, né? O Abel que dá o aval para as contratações. E o Gabriel Barbosa, ele é sim um jogador indisciplinado. Ele é sim um jogador que pode tumultuar o ambiente. Coisa que não agrada muito lá o técnico português. Mas a diretoria palmeirense entende que é uma oportunidade de mercado. Lembra que o Flamengo sempre fala em oportunidades de mercado? E além disso, pode enfraquecer um rival no caso do Flamengo. Não sei em que sentido, já que o Gabigol não está nem atuando, né? O Gabriel Barbosa, ele deu um tempo para a diretoria do Flamengo pensar. Ele pretende esperar aí uma proposta do Flamengo até a primeira semana de julho para tentar a renovação com o Flamengo. Para que haja pelo menos uma proposta. Do contrário, ele prometeu aí ouvir outras propostas. O Flamengo aqui, por outro lado, né? Quer aguardar até agosto aí o desempenho do Gabigol para ver esta possibilidade. Gabriel está sem clima e não pode dar a volta por cima. Por quê? Ele não atua, joga poucos minutos, né? Outra possibilidade para ele é o Cruzeiro. E essa é muito pesada. O Cruzeiro vem investindo forte nas contratações. O Cruzeiro já fechou aí 17 contratações neste ano. Até aqui, tem um investimento aí de 188 milhões de reais. O valor supera até o do Flamengo, lembra? O Flamengo tinha 162 milhões de reais e liberava com folga o ranking dos clubes aí com mais gastos ao fim da primeira janela. Lembrando, hein? E lá para cá, só o Vila Cruz aí custou quase 90 desses 160 milhões de reais. O empresário aí, Pedro Lourenço, desde que assumiu lá o controle da Sarto do Cruzeiro, né? Está investindo pesadíssimo para bater de frente aí com o rival lá em Minas, o menor de Minas, o Atlético Mineiro. Em resposta à movimentação aí do Palmeiras, o Flamengo fez uma consulta pela contratação do garoto PP, ex-grêmio. O Palmeiras também está afim da contratação dele. Ele aponta à direita, também atua pela esquerda e pertence aí ao Galo Passaray. Se já ouviu falar no PP, ele vale aí cerca de 10 milhões de euros. Cerca de 60 milhões de reais. O nome do camarada é Matheus Cardoso Lemos Martins, mais conhecido internacionalmente como PP. Ele iniciou a sua carreira lá no Grêmio e foi negociado ao Shakhtar Donetsk por 15 bilhões de anos, lá em 2019, então você vê que o valor dele caiu um pouquinho, hein? Ele teve passagem aí pelo Olympique, lá pelo Leicester, e voltou ao Shakhtar e se transferiu sem custo para o Galatasaray, que é onde tem contrato até junho de 2027, o contrato ainda é muito longo. O TT pode atuar aí pelas duas pontas, pela ponta esquerda e pela ponta direita. Ele é nato na ponta direita, mas faz essas duas funções. Seria um bom reforço para o técnico Tic, para as táticas do técnico Tic. O técnico Tic poderia utilizar ele nas duas pontas. Além do TT, o Flamengo negocia aí a chegada do meia Marcos Antônio, lá da Lazio. O clube italiano faz o seguro e quer que o Flamengo aí contrate por empréstimo, mas como obrigação de compra, desde que ele atinja aí algumas metas, disse o Flamengo. O Flamengo não quer esse tipo de negociação, quer como opção de compra. Lembrando, hein, Matheus Gonçalves pode sair, por isso o Flamengo está de olho aí na contratação do Marcos Antônio. O Flamengo aí pediu, então, uma opção de compra no que a Lazio. O valor estaria aí entre 4 a 5 milhões de euros, bem abaixo do que pede a equipe italiana, né? O Flamengo parece que vai pechinchar, vai continuar pechinchando aí no mercado. Então, o que nós queremos é que o Flamengo feche com algum jogador, cara. Tem o TT aí, perdão, essa gripe ainda não passou. Tem o TT aí com essa possibilidade, tem a possibilidade do Gabigol deixar o Flamengo, então, são muitas as coisas, são muitas as possibilidades que o Flamengo tem aí nessa janela que já vai se abrir. Só que, bom, o Palmeiras já tem contratado o Maurício, já contratou o Maurício do Internacional, tem outras contratações já em curso, enquanto o Flamengo está parado no tempo. Eu quero pedir a sua inscrição e também o seu like aqui no canal, isso ajuda demais aí aqui todo o nosso trabalho. Já é um grande abraço, um beijo no coração, isso aqui é Flamengo, vamos com tudo, tchau. Tchau.